Salve, salve, Terra Negra! Estamos mais uma vez aqui dentro da nossa playlist aí sobre a ruptura de barragens. Agora nós vamos chamar a Justiça. Nós vamos chamar a voz da Justiça no processo de investigação dessas rupturas de barragem, chamando o procurador Jarba Soares. Então, quem é o procurador Jarba Soares? Jarba Soares ocupou o posto máximo da procuradoria do Ministério Público aqui de Minas Gerais entre 2006 e 2010, nomeado então pelo governador Aécio Neves como procurador-geral do Estado. Em 2011, ele integrou o Conselho Nacional do Ministério Público e ocupando também por dois biennios esse contexto do Conselho Nacional do Ministério Público, nomeado pela então presidenta Dilma Rousseff. Então, tem um cabedal muito grande para falar sobre esses processos de investigação e vamos aí acompanhar a sua entrevista. Perguntamos então para o procurador a questão, essa sensação que todos nós temos em relação à impunidade no contexto dessas rupturas, dado ao fato de que muito pouco se fez no contexto de Mariana e a preocupação de repetirmos isso no contexto de Brumadinho. E além disso, o processo moroso de responsabilização dos agentes por esses desastres ambientais. Olha, a tragédia da Samarco em Mariana, e não a tragédia de Mariana, a tragédia provocada pela Samarco, ela foi a primeira grande tragédia com essa dimensão. Praticamente um dos rios mais importantes do Brasil está quase morto e o impacto numa comunidade foi muito grande e com a paralisação da empresa, obviamente, gerando hoje efeitos econômicos para a comunidade de Mariana e região. E lá a tragédia pegou todos de surpresa e nós tivemos umas discussões muito negativas sobre competências no primeiro momento. E isso, de certo modo, atrapalhou um pouco as ações e o Ministério Público, particularmente estadual, agiu no primeiro momento. Felizmente, nós temos um corpo técnico muito qualificado e as ações foram adotadas aí no segundo momento pelo Ministério Público Federal, considerando que o Rio Doce é um rio da União, que abrange dois estados e deságua, portanto, no oceano, que foi atingido, chegando até o arquipélago de Abrólios. Então aqui a gente dá uma paradinha só para explicar para vocês, porque é realmente complexo, na ruptura da barragem de Fundão, no caso da Samarco em Mariana, como frisou aí o procurador, nós temos uma área atingida bem maior. Essa área envolve dois estados, envolve Minas Gerais, envolve o Espírito Santo, além de envolver um trecho do Oceano Atlântico. Então aparecem aí várias competências, competências municipais, competência dos dois estados, Minas e Espírito Santo, além das competências federais. Então isso gera uma série de conflitos de autoridades e de competências, o que acaba travando aí os processos e a própria responsabilização dos agentes. No caso de Brumadinho, o derrame dessa lama afetou principalmente a bacia do Paraopeba, que está inteiramente no estado de Minas Gerais. Por mais que a gente pense nesse processo, que é a integração da bacia do São Francisco, a principal área de ocorrência está inteiramente no estado de Minas Gerais, eliminando assim uma série de conflitos de competência. E aí por isso que o procurador vai frisar que na realidade isso pode acelerar os processos. No caso de Brumadinho, mas o caso da Vale e não de Brumadinho, com efeitos em Brumadinhos, nós tivemos um rio que está morto. E de outro lado, 300 pessoas foram mortas, muitas ainda sequer localizadas. É uma tragédia humana, gravíssima, ambiental e econômica. Desta vez, sendo o rio estadual, a competência ficou bem clara, que é da Justiça Estadual. E o Ministério Público Federal, também com as experiências auridas em Mariana, trabalha em conjunto com o Ministério Público Estadual e também o Ministério Público do Trabalho. E a Justiça Estadual e a Justiça do Trabalho estão dando respostas efetivas e rápidas para confrontar essa tragédia e buscar as respostas para as pessoas que tiveram seus filhos, seus maridos, suas mulheres mortas. Também para a tragédia ambiental, nós temos que buscar medidas para recuperar a bacia, que atinge até o Rio São Francisco, agora com menor escala, mas ainda atinge. E também cuidar da comunidade. E o Ministério Público, de certa forma, tem trabalhado a partir da experiência do caso Samarco. Perguntamos aí ao Procurador, como o desastre de Mariana, que foi reconhecido como o maior desastre ambiental da história do país, gerou conhecimento, gerou know-how para o Ministério Público atuar nessa questão de Brumadinho? O que nós podemos concluir é que as respostas do caso da Vale em Brumadinho serão muito melhores, mais efetivas e com resultados. O Ministério Público já está seguro da prova, porque fez uma investigação, buscou os documentos necessários no primeiro momento do acidente e agora tem que trabalhar, de preferência, negociando com a empresa as soluções, mas se não conseguir, a partir daí, boas soluções, buscar a via judicial. De outro lado, obviamente, que o aspecto penal, criminal, tem que ser olhado e eu acredito, pelas provas já acolhidas, a resposta será muito grande. As medidas adotadas têm sido bastante satisfatórias, obviamente que nós estamos diante de uma tragédia. E uma tragédia, por mais que tenhamos respostas, ela nunca será respondida, pelo menos no primeiro momento, adequadamente. É isso aí, pessoal. Vale aquele recado de sempre. Se inscreva no canal, ative o sininho, receba as nossas notificações, compartilhe o nosso conteúdo. O Terra Negra se compromete a produzir esse conhecimento e a levar você sempre para fora da caixa. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau.